A questão, o problema da feira, né, que o Brilho já tem aqui indicações, se já não vão tirar, se vai permanecer ou se vai sair, que se faça um serviço, pelo menos de infraestrutura, o governador Jorge Brilho. Você sabe que ali você era muito frequentador do tempo que ali era Lava Jato, naquela época, tiraram os Lava Jato, tiraram as barracas, né, e agora se instalava lá a barra do peixe. E se vão tirar ou não, se o Ministério Público vai tirar, se a Prefeitura, através do Ministério Público, né, obrigando os peixeiros a saírem daquele local, se não vão mexer, então pelo menos faz um trabalho ali.